E aí que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Black, em que no último episódio conhecemos o campeão da região do Nova, o Alder, e prosseguimos até aqui à cidade de Driftvale e conhecemos o próximo líder de ginásio e que nos pediu para encontrarmos onde estava escondido o Team Plasma, que parece que andava a provocar alguns estragos aqui na cidade. Bem, eu encontrei o sítio, é aqui, foi aqui que ficámos no último episódio e neste episódio vamos sim enfrentar a Team Plasma e parece que o Xera nos vai dar aqui uma pequena ajuda. Vamos lá então entrar aqui no armazém. Interessante. Bem, parece que alguma coisa é mais importante que a força para os treinadores, como o campeão disse. Vamos perceber, let's hurry to inside. Parece que isto é um puzzle de gelo, ok? Excelente. Vamos só aqui ver o que é que esta Pokébola tem. Uma Netball, nice. Como sabem, bem me conhecem, eu gosto de enfrentar os treinadores, mas parece que não é um treinador. Ok. Podem ser reféns, simplesmente. Ah, ok, isto é o puzzle. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu acho que isto só dá para voltar, ok, acho que vou ter de ir por baixo. Vamos andar a primeira à toa a ver, a primeira tem de ser assim. Isto será treinador? Exatamente, é um treinador, vamos lá então enfrentá-lo. E vamos lá então ver que Pokémons é que ele tem? Será que é de gelo aqui? Deve ser de gelo se calhar. Vamos ver. Panseer, não, nada a ver. Ok, pelo contrário, é de fogo. Vai usar o Panseer, nível 24, nós vamos usar a Jerica. Vamos usar o Brick Break, vamos ver se conseguimos tirar bastante. O Bite não vai fazer muito efeito. Espero que ele continue. Ah, mas é o Flinch, pá, eu tenho uma pouca sorte com o Flinch. O teu Flam Burst vai tirar mais. Vamos lá, Brick Break, que tira bastante também, só chegou a levar. Quer dizer, tirou bem, não é muito efetivo, mas tirou bem. Está a usar outra vez o Bite, parece que não aprendeu a primeira, que continua a não aprender, não é? E quase, quase, ok. Mais um Brick Break, põe assim ou põe não. Continua a usar o Bite, meu filho, dá-se à vontade. Mais um Brick Break, tchauzinho. Critical Hit, agora é que traz o Critical, né? Ai, 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 Jerica. Está a dar muito pouca XP, foi, merecia mais. Time Bird, não lembro qual é o Pokémon que é o Time Bird. Ah, já sei, é esse mesmo. Ok, nós vamos aproveitar o Moxie, vamos começar pelo Swagger. Muito bem, fomos mais rápidos. Agora também temos que ter cuidado, se um nos ataca, vai-nos atacar a sério. Mas vamos rezar para que ele se confunda. Nice. E bate a si próprio, como diz o jogo. Ok. Brick Break, se calhar não vai fazer muito efeito. Vamos tentar na mesma, que se lixe. Brick Break. E faz efeito, faz. Olha lá, bate a ti próprio, boa! Muito bem, Jerica, estás à conta do recado. E não estás assim ao nível deles. É pá, devia dar mais XP, pá, dá muito pouca. O Macaro já está quase a apanhar a Jerica. Só para vocês verem. Ok, vamos continuar a tua puzzle de gelo. Vamos por aqui. Está aqui outro treinador. Ah, sou muito genético. Muito obrigada, é muito simpático, meu filho. Mas eu quero derrotar toda a tua equipa. Quero matar os pokémons todos e nunca mais seja azul. Isto é muito maléfico, vou parar com isso. Ah, e usar o Pampur, do tipo água. Ok. Nós continuamos com a Jerica à frente. Temos de terminar a Jerica. Vamos lá, Jerica. Usa o Brick Break, se faz sabor. Isso, usa o Bite, está à vontade. Opa, filha da mãe do Flinch. Chega! Ah, Brick Break. Ah, um críticozinho agora. Não? Ah, pronto, obrigadinho. Skald, ok. Já vai tirar mais. Já vai tirar mais. Opa, fogo. Não estava à espera que me matasse dele. Ao ponto de me matar, não estava à espera. Vamos ao Macarver. Depois tem a vantagem. Vamos lá, Macarver. Macaco contra Macaco. Vamos lá, vai no Ip. Olha, somos mais rápidos. Boa. Uh, mesmo assim não o suficiente. Skald. Vamos lá ver quanto é que tira ao Macarver. Ah, podia tirar mais. Ok. Mais um vai no Ip será o suficiente. E o Macarver de regresso às vitórias. Ah, não faz a ver. Timbure. O Timbure. Ok, já sei qual é. Vou usar o Zico agora. Vamos lá, Zico. Dá conta do recado. Vamos lá então. Timbure. Nice. Vamos lá, Zico usa o Air Cutter. E vamos esperar que seja um On It Kill. Não é, por pouco. Low Kick. Não vai fazer muito efeito, acho. Como assim, ainda tirou um bocadinho. Mais um Air Cutterzito e Chosing Timbure. Gosto em conhecer-te, meu filho. Okiduki, mais dinheirinho para nós. Agora parece que é para aqui. Ok, ok. Agora, como é que eu vou para aqui? Ok, já sei. É aqui. É fácil. Parecia mais complicado. Vamos só aqui. Real My Pokémon. Usando aqui uma Super Potion. Que acho que ainda tenho. Eu comprei Hyper Potion. Em off-camera. Mas. Queria usar Super. Ah, esquece. Mas eu tenho primeiro que fazer o Rival. Não comprei Rival. Porque ainda tinha alguns. Vamos reviver o Jericho. A Jerica. E vamos usar aqui uma Super Potion. Não é necessário usar Hyper. Na Jerica. Porque o HP ainda não justifica isso. E vamos lá então. Subir estas escadinhas. E enfrentar este. Também que eu quero enfrentar. Todos. Todinhos. Vamos lá. Que Pokémon é que tu trazes para mim? Hã? Explanda-me lá. Só de favor. Olha o Flip. Oh, Flip. Como é que estás? Epá. Caminhar aí. Que este aqui já. Já é mais potente. Ok, Dookie. Vamos então usar o. O Faintatex. Se calhar. Vamos ver o quanto é que tira. Não tira muito. Vou trocar de Pokémon. O Loki que vai tirar bastante. Será absoluto. Uh. 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 Calem aí, filhote. Hã? Somos amigos. Está bem? Vamos lá, Zico. Tinha mesmo que trocar. Aqui isto estava grave. Rock Troll. Opa. Parece que o gajo conseguiu prever a minha troca. Ei, a sério, meu. Zico, como é que tu foste falhar num momento deste? Explica-me. Ok, dookie. Ah, Bacon. Bacon, bora. Vamos lá, Bacon. Usa o Flame Charge. Ah, tu consegues. Ok, dookie. Quando começamos a ficar mais rápidos. Chipou ainda vai tirar bastante, se calhar. Não, porque nós também somos o tipo luta. Ok. Mais um Flame Charge. Bora lá, bora lá. Um crítico, meu. Ah, um crítico, Bacon. Oh, filha. Rock Troll vai tirar um quanto? Ah, não. Não tirou. Ah, pois também somos o tipo luta, pois é. Muitas vezes eu esqueço-me disso. Ah, tchauzinho. Ai, ai, ai. Descansão da luta. Macaros no nível 21. E Jerika no nível 22. Ok, dookie. Vamos lá, revive-los novamente. Vou revive-los todos. Os pokémons. Ok, dookie. Vamos lá, onde é que está o Super Potion? Ainda não há Super Potion. Ai, acabei-os. A sério. Ai, acabaram. Opa, que chatice. Usar o My Potion isto. Vejam bem. Se tem alguma lógica. Ai, ai, ai. Não devia ter comprado algumas Supas. Olha uma Pokébola. Olha ali uma Pokébola. O que é que estará? Xerama TM. Não é por nada. Uma zona desta Xerama TM. Vamos lá. Pokémons é que tu trazes para mim, hein? Vanillite. Ok. Isto aqui pode... Está bem que a Neckera. Mas vamos... Continuar com a Jerika. Por que não? Vamos lá, Jerika. Usei o Brick Break. Não é quando se tiras muito. Oh, Super Effective. Nice. Muito bem, Jerika. E o Moxie agora vai dar muito cheio para o próximo. Só está a dar isso. A sério. Está em blur. Agora não troco. Agora não troco. Vais ver. Vais ver aqui a minha potência agora com o Moxie. Está bem, está. Oh, olha para isto. Feliz este espetáculo. Olha, que espetáculo. Criticality. Muito bem, Jerika. Foi o combate da tua vida. Só está um pouco a XP. Muito pouca mesmo. E tu? Isto é o quê? Iceeal. Oh, não é TM. Ok. Agora já podemos ir em frente. Penso eu. Exato. E mais um treinador. E não é só pela XP que eu batalho. Já viram bem o dinheirinho que isto dá. Isto dá bastante dinheiro, pá. Mas quero comprar heals para o próximo líder de ginásio. E não há. Não há dinheiro. Não há Gita. Por isso é. Eu acho que ainda não encontrei Nuggets neste Pokémon. Nesta série. Será que ainda há Nuggets aqui? Sim. Não há McDonald's. Sim, eu sei. Baduntz. Vamos lá. Edbutt. Opa. Tirou menos. Depois já não tenho o Moxie. Estão deixando chapadinhas na cara, hein? Super Effective. Por que raios? Vamos usar o Swagger. Yeah. Swagger on, baby. YOLO. Okiduki. Vamos esperar que ele não nos ataque, não é? Vamos ver. Oh, que excelente. Que excelente notícia. Oh, espetáculo. Vamos lá alternar um pouco as coisas. Vamos usar a pescada. Vamos lá a pescadinha. Pescadinha linda. Vamos lá. Vamos lá. Oh, estás quase a passar de nível. Que excelente. Vamos lá. Bubble Beam. Não deixa de ser um ataque forte até. Uh, quase. Epá, agora vai tirar bastante porque tem o ataque no máximo. Ou quase no máximo. É lá. Calma aí, filho. Vamos lá. Bubble Beam na tromba. Tchauzinho, Time Boar. Bubble. Igual 26. Muito bem, pescada. Ok, mais outro Time Boar. Agora vou trocar para o Zico. Vamos lá, Zico. Zico. Bora lá. Vamos lá, um One Hit Kill nesse palhaço. Aqueles são feias ou é o que? Ele tem ali a farmar. Parecem feias de repente. One Hit Kill. Nice, Zico. Critical Hit. Muito pouca XP. Muito pouca XP. Seed Bomb. Interessante. Vamos ver que ataque é este. Power 80. Vamos tirar os Fury Swipes. Ainda bem. Porque o próximo ginásio é do tipo terra. Já temos o Pokémon de água e outro de erva a ficar bom. Por isso, estamos a ficar preparados para o próximo ginásio. Aqui podia ter usado a Bacon. Mas não usei, não sei porquê. Se este gajo há um ataque de gelo, estou lixado. Exatamente. É isso mesmo que eu estava com receio, não é? Ai, Zico. Como eu te gosto. Vamos esperar pelo um Critical Hit. Ou que ele se engana no próximo ataque? Não, claro que não se engana. Ele enganar-se. Também está. Nunca na vida. Ok. Será que usa Bacon? Ou vamos aqui brincar um bocadinho. Não, vou usar a Bacon. Não quero andar aí a gastar heals. Vamos lá, Bacon. Usa aí o Ember. É capaz de chegar. Ou já é o Ember. Ah. Tchauzinho. Não estou aqui para brincadeiras, pá. Muito pouca XP. Muito pouca XP. Ou seja, não dão para treinar. Okiduki. Vamos lá então. Mais uma vez. Usar aqui. Mai para Pochan. Estão na pescada então, neste caso. Reviver. Olha, são os dois últimos revives. Por isso, vejam lá se brincam bem agora. Se faz favor. Não é para brincadeiras. Olha aqui. Ficar sem heals. O que é que está a dinheiro para ir para o ginásio? Okiduki. Já está fazido. Vamos lá ver se está aqui. O que é que está aqui? Olha uma Pokébola. Olha vai para Pochan. Tudo de boa. Parece que vou ter que subir. Ou não. O que é que está aqui dentro? Oh. Fomos rápido Sharon. Oh. Está alguém aí dentro? Parece que sim. Bora. Era isso que eu queria fazer. Estão eles. Oh. Nunca me enganaram. Vocês todos à volta de mim. Vamos tirar este gelo. Oh. Oh. Isto frio. Ok. Parece que estão aqui escondidos. Será que eles estão a esconder aí? Pokémon are our king's friends. Pokémon são os amigos do nosso rei. Que é o N. Ok. Vamos lutar? Eu quero lutar. Eu quero lutar. Vamos lutar. Bora. Ah. Temos de enfrentar todos. Um a um. Ok. Okiduki. Parece que temos quatro batalhas pela frente. Vamos limpar isto tudo. Bora. És o primeiro. Dois de Pokémon. Ok. Watshaw. Muito bem. Ainda bem que temos a Jerika à frente. Vamos lá a Jerika. Um Brick Breakzinho. Não é capaz de bastar. Ok. Que os níveis já estão mais equilibrados. Mas olha o Crunch. Eu me assino não tira muito. Nice. Brick Break. One. Need. Kill. One. Need. Kill. One. Need. Kill. Ah. Funny. Só podes estar a usar aqui. Headbutt. Mais um Crunch. Com a minha sorte vai ficar flinched. Vai lá. Não. Boa. Tchauzinho. Watchog. Agora com o Moxie espetacular. Já estás a ver. Isto é espetáculo. Agora. O Team Plasma dá mais. Dá mais XP. Nice. Dá para treinar. Scraggy. Scraggy contra Scraggy. Vamos usar o Headbutt. Nós agora temos a vantagem do Moxie. Ok. Agora andamos às cabeçadas. Estão a ver. Isto é andar às cabeçadas. O quê? Como é que esse gajo já tem isso? Eu não tenho isso. Também quero. Tchauzinho. Uma cabeçada. Tchau. Isto é o ataque do Zidane. No Mundial de 2006. O Headbutt. É sério que já deu essa experiência. Um já foi. Quero aquela Pokéball ali atrás. Ali é de certeza que é um TM. De certeza absoluta. Ou um H&M se calhar. Era fixe se fosse o Fly. Ora lá então. Vamos enfrentar este agora. Olha lá ver que Pokémons é que este senhor do Team Plasma já ia oferecer. É só um. É uma senhora. Lá é par. Ok. A aposta na Jerika à frente que está a resultar então. Vamos esperar que o Brick Break também seja o suficiente. Brick Break. Bora. Por isso Swipes. Ok. Ok. Calma. Duas vezes está bom. Está bom. Não exageres. Vai deixar uma nesgazinha. Aposto. Boa. Moxie. Espetacular. Mas não temos mais ninguém a seguir a este Jerika. Por isso acalma-te. Jerika nível 23. Muito bem. Psyback. Nice. Agora sim. Já estamos a falar mesmo ali. Vamos tirar o que é mais forte. Este está a 50. Clarice e 100. Mas este nunca falha. Vamos tirar o Swagger. Ok. O Swagger só tenho usado mais para empatar sinceramente. O Macarver também está a 23. Já apanhou a Jerika. Muito bem. Aqui para já estar a ficar assim mais equilibrada. Tá. Agora és tu. Vamos lá. E tu. O que é que tens para oferecer, né? O Pokémon dos roubados é que tens aí para batalhar contra mim. Explica-me. Vá. Também só tens um. Está bem. Trebysh. Okiduki. Devia ter posto a Bacon na frente. Mas não faz mal. Que a Jerika hoje está em forma, né? Jerika. Vamos testar aqui o Payback. Olha as chapadinhas. Olha as chapadinhas. É sério. Vai, vai, vai. Chega. Desce. Vamos lá ver quanto é que isto tem. Uh. Boa. Olha. Atira bastante. Aí vai envenenar. É sério. Oh. Que chatíssimo. Morre. 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 És um monte de polígios. Morrem. Bem, a Jerika está a dar conta aqui da timplasma toda. Vamos para o último então. Só ver se tem aqui... Alguma coisa para curar um atito. Parece que não. Acho que não. Não tenho nenhum atito. Não, não quero isto. Vamos pôr então... Pescada em primeiro. Vou lutar um bocadito. Vá. Também vais falecer. E tu? Que pokémons é que tens aí, hein? Mostra lá. Uh, tens dois. Melhor estar para o fim. É Sundial. Ainda bem que usa pescado em primeiro. Parece que estava a adivinhar. Vamos lá, pescadinha. Um Bubble Beam. Acho que vai dar um On It Kill. Vamos esperar que sim. O Sundial é o tipo de pokémons vamos ser no próximo ginásio. Por isso, se assim o for, como a pescada está a lutar agora, vai ser espetacular. Watshawg. Ok. Watshawg. Watshawg. Vou tentar a Jerika na mesma. Que selixo. Vamos lá, Jerika. Tem o Watshawg. Jerika, usa o Brick Break. Vamos esperar que dê um On It Kill. E agora vai ser mais complicado. Agora a porra ficou séria, hã? Boa, boa, boa. One It Kill, One It Kill, One It Kill, One It Kill, One It Kill. Ah. Nice. Muito nice. Crunch. Acho que não vai matar. Não. Agora temos isto. Vá, vá, vá. Ah. Tchauzinho. Estiveste bem, foi? Estiveste bem, Jerika. Ok. Vou usar o Zico. O Zico também tem que começar a passar uns niveizinhos. Também já está a ficar para trás. Zico. Um Brick Attack. É o que chega. Não é preciso de cansares muito. Continuamos em Victor. Estou. Estou. Já está. Tudo. Aí está as tropas todas. Bem. É aqui. Este sítio velho. Um sítio velho com este. Não sei o que. São os dois Pokémon. Ah. Levem-nos. Ah. E agora? Já estão a começar a ir todos presos. E que eu levo logo três. Este como é marido. Ah. Este levo o Sage. Ok. Tudo bem. Sim. Vamos ver no ginásio. Não te preocupes. Okiduki. Estes já estão todos. Vamos só aqui ver que Pokéball é esta. Oh. Never Meltize. Oh. Vou pensar que era um TM. Hum. Que desilusão. Bem. Temos aqui um atalho. Com sorte de se calhar aqui outra Pokéball escondida. Vamos esperar que sim. Não. É só para. É só para facilitar o caminho. Okiduki. Está feito. Já derrotamos mais uma vez o time plasma. Os caras não se cansam, pá. Não dá para andar por aqui. Não tem nada. Okiduki. Ok. Pessoal. É tudo para este episódio. No próximo. No próximo. No próximo. Atenção. O próximo é muito bom. No próximo episódio. Ou no próximo. Oh. Calma. O que é que se passa agora aqui? Olha o Getsis. Clay. É um prazer conhecerte. Eu sou o Getsis do Team Plasma. Eu vim cá para trazer os meus associados. Que estão a teu cuidado. Eu não preciso que agradeças agora. Os teus amigos estão a tentar roubar os pokémons de alguém. O que é isso? Parece que há aqui uma confusão. Nós simplesmente libertamos pokémons de pessoas fracas. Pronto. É aquela tal cena que vocês sabem. Pronto. Que eu já contei. Mas já. Neste. Neste pokémon. Interagimos muito com os gym leaders. Como podem ver. Estão livres. Estão livres já. Abasaram. Não faz mal amigo. Não estava a pedir desculpas por deixar a Team Plasma ter partido depois. Do trabalho que a gente teve. Okiduki. Ok pessoal. Para este episódio é tudo. Neste episódio. Ainda avançámos um quanto na série. E enfrentámos a Team Plasma. No próximo episódio vamos enfrentar o Clay. O líder de ginásio do tipo Terra. E pronto. Acho que estamos preparados. Vamos só aqui dar uma olha dela à equipe. Nós estamos preparados para este ginásio. Temos a pescada a nível 26 da Awan It Kill. Temos uma Carver a nível 23. Para dar uma pequena ajuda neste tipo de ginásio. Uma Carver. Mais ou menos. Temos que ver. Temos que ser sinceros. Mas a pescada. Vou apostar forte na pescada. Espero que os treinadores que nós enfrentamos dentro de ginásio. A pescada ainda consiga chegar a nível 28. Seria excelente. A Bacon vai ficar um bocadinho parada. No próximo episódio. O Zico parece que sim também. Mas pronto. Vamos ver. A equipa está um bocadinho fraca para a etapa que estamos. Mas estou confiante. Acho que conseguimos. E vamos ter fé na nossa equipa. Vai ter que ser. E pronto pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. E vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima. E vemo-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.